Item 22, processo 48.100.915.1994.11. Pedido de reconsideração interposto pela Novelles do Brasil Limitada em face do despacho 2.178.2013, que declarou a perda de objeto do pedido de prorrogação de prazo da concessão da usina intranétrica Brito. Diretor relator, doutor Reive Barros. Por meio do decreto nº 82.871, de 18 de dezembro de 78, foi otorgada ao CAM Alumínio do Brasil, atual Novelles do Brasil, a concessão para o aproveitamento de energia hidráulica da UHE Brito para a produção de energia elétrica para consumo exclusivo por um prazo de 30 anos. Em 17 de junho de 2008, por meio de correspondência EN 7-08, a Novelles solicitou prorrogação da concessão da UHE Brito nos termos da legislação aplicável e enviou documentação pertinente. Em 11 de setembro de 2012, foi editada a medida provisória 579, que dispõe sobre as concessões de geração de transmissão e distribuição de energia elétrica. Em 15 de 10 de 2012, a Novelles Limitada reiterou seu interesse na prorrogação da concessão da UHE Brito, explorada no regime de autoprodução de acordo com as condições fixadas na medida provisória 579, de 2012. Em 9 de setembro de 2013, a diretoria da ANEL, através do despacho 2178, de 2013, decidiu pela declaração da perda do objeto de prorrogação da concessão à UHE Brito, tendo em vista o novo regime de autógrafo estabelecido pela Lei nº 12.783, de 2013, e determinou à SCG que instrua o processo à luz desse novo regime. Em 17 de outubro de 2013, a Novelles interpôs pedido de reconsideração em que requereu a invalidação da decisão veiculada pelo despacho 2178-2013, com a emissão de novo pronunciamento favorável à prorrogação da concessão da UHE Brito, nos termos da legislação aplicável à época da celebração do pleito original da prorrogação e do termo da vigência daquela concessão. Em 30 de 10 de 2013, o diretor Edivaldo Alves Santana foi sorteado para análise do pedido de reconsideração, tendo em vista o termo do mandato do referente diretor. O processo foi redistribuído para mim no dia 21 de 2014. Em 27 de 1 de 2014, minha assessoria, memorando 32 barra 2014, solicitou análise da Procuradoria-Geral em relação às alegações apresentadas pela recorrente APGS, que se manifestou por meio do parecer 045 barra 2014, em 12 de fevereiro de 2014. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um pedido de reconsideração em relação ao despacho 2178-2013, que declarou a perda do objeto do pedido de prorrogação da UHE Brito. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 045 de 2014. Essencialmente, esse pedido, se fosse considerado um pedido de reconsideração, seria um pedido intempestivo, mas a Procuradoria entendeu que aqui pode ser entendido como um pedido de invalidação, que lhe atraca a própria legalidade do ato que indeferiu o seu pedido de prorrogação. Essencialmente, o agente sustenta que ele teria um direito adquirido a prorrogação nos termos da legislação anterior, que não poderia ser prejudicado pela demora da administração em decidir, e que a decisão impugnada aqui, ela tinha vício de motivação, porque desconsiderou o seu pleito de manutenção do pedido à luz da legislação anterior. A Procuradoria analisou esses argumentos e entendeu que o agente não tinha razão. De fato, ainda que existisse a possibilidade de prorrogação, não existia um direito adquirido à prorrogação, assim como a alteração do regime jurídico, estabelecendo uma nova regra para a prorrogação, ela inaugura na legislação e não ofende direito adquirido, porque direito adquirido de fato não existia. Então, a Procuradoria entende, como já se manifestou em outros casos de prorrogação, que não houve ofensa aqui ao princípio da segurança jurídica. Também entendemos que não houve ofensa à motivação, porque o agente, após a edição da MP 579, ele protocolou, no prazo assinalado pela MP, um pedido de prorrogação nos termos da nova legislação. E quando ele apresenta a petição em que ele pede a prorrogação nos termos da legislação anterior, mas também pede, se for possível, a prorrogação nos termos do novo diploma legal, entendemos que aqui é um caso de pedido subsidiário. Então, quando a diretoria nega o pedido de prorrogação nos termos da legislação anterior, o que está fazendo é atender o pedido dele, pedido subsidiário de instrução do processo nos termos da nova lei. Então, a Procuradoria entendeu que a decisão está motivada, não há nenhum vício de legalidade, portanto, opina pelo não conhecimento do pedido de reconsideração, sendo ele conhecido como pedido de invalidação, mas no mérito para indeferir o pedido do agente. A PGE, através do referido parecer, opinou pela intempestividade do recurso interposto e pelo seu recebimento como pedido de invalidação, tendo em vista que a recorrente alegou violação ao princípio da legalidade. Conforme relatado em 17 de junho de 2008, a Novelha de Brasil, limitada, solicitou a prorrogação da concessão da obra de abrito, segundo a interessada, os artigos 3º e 4º do Decreto nº 82, 871, barra 1978, previu uma possibilidade de prorrogação com a condição de que o pedido fosse apresentado em até seis meses antes do término do prazo da vigência da concessão. Desta forma, dado que a concessão da Uagoia Brito vencedia em dezembro de 2008 e que apresentou tempestivamente o pedido de prorrogação, a interessada sustenta que seu pleito deve ser analisado à luz do dispositivo então vigente, qual seja o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei nº 9.074, de 995. Apesar de reconhecer que, tal como relatado no pedido de reconsideração, a legislação apontada possibilitava o requerimento da prorrogação, a Procuradoria esclareceu que o tema passou a ser disciplinado pela MP nº 579, de 2012, convertida na Lei nº 12.783, de 2013, que inaugurou o novo marco legislativo a respeito desta matéria. A concessionária defende que, a despeito do novo cenário trazido pela Lei nº 12.783, de 2013, teria direito adquirido a renovação do prazo de concessão da Uagoia Brito, diante das condições estabelecidas em seu ato de autógrafo do pedido feito à época da Lei nº 9.074, de 1995, e da demora da administração em decidir seu pleito. A discussão consiste em avaliar se é cabível a renovação da concessão para uso exclusivo autorgada a novelas do Brasil, limitada, com base nas disposições vigentes antes da edição da MP 579, de 2012, e se haveria nulidade do despacho impugnado. Segundo a PGE, a prorrogação da concessão não consubstancia direito adquirido do concessionário. Ainda que, no caso concreto, o prazo estava fixado no ato de autógrafo, essa disposição poderia sofrer interferência estatal por meio de atos unilaterais, ou seja, pela incidência de diploma legais. Assim, se o prazo de concessão pode ser alterado unilateralmente pelo poder concedente, com mais razão se entende que uma dada alteração legislativa incide imediatamente na relação travada entre o administrado e o poder concedente. Desta forma, a PGE concluiu que a Lei nº 12.783, barra 2013, incide imediatamente a UHE Brito, sobretudo ao se considerar que o seu processo ainda se encontra em trânsito perante a administração pública, que ainda não havia deliberado sobre o seu pleito de prorrogação protocolado em 2008. Ou seja, ela não tinha nenhuma resposta, a resposta poderia ser positiva ou negativa. A PGE pondera que a administração pública dispõe de prazo para se manifestar e que, no presente caso, demorou mais do que cinco anos para decidir. A despeito dessa mora indesejável, a Procuradoria esclarece que, ainda que estivesse decidido em 2008, poderia ter se manifestado pela não prorrogação da concessão, do que eu falei anteriormente. É que, como afirmado anteriormente, não há direito adquirido a prorrogação, de modo que não se pode afirmar que o pedido de prorrogação realizado em 2008 teria sido definido pela administração pública. Diante disso, em que pese a mora da administração pública, não foi caracterizado, no caso concreto, ofensa ao princípio da segurança jurídica. Em relação à alegação de ausência de motivação da decisão impugnada, a Procuradoria informa que tal fundamento também não procede. Isso porque, conforme se verifica na petição da recorrentes, o seu pedido de prorrogação realizado em 2008 foi ratificado e, ao final, foi manifestada sua integral concordância com as condições de prorrogação estabelecidas pela Mida Provisória 579 de 2012 e Decreto nº 7.805, barra 2012. Do disposto na referida petição, conclui-se que o agente requeriu a prorrogação nos termos da Lei nº 9.074, barra 95, subsidiariamente pleiteou a prorrogação da concessão nos termos da nova legislação. No caso, a Diretoria Daniel entendeu que, por declarar a perda de objeto do pedido de prorrogação do prazo de concessão da Uagoé Brito, formulada à luz da Lei nº 9.074, barra 95, e determinar que a SCG instruísse o processo nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, de modo depreendesse que a diretoria colegiada, na qualidade de julgador, manifestou-se especificamente sobre aquele último pedido, pedido subsidiário, reconhecendo os fundamentos fáticos e jurídicos necessários para o seu deferimento. Assim fazer, entendeu de forma implícita pelo não acolhimento do primeiro pedido. De todo modo, considerando a manifestação expressa quanto ao segundo pleito apresentado pela novela do Brasil, a decisão impugnada estava devidamente motivada. Assim sendo, diante do exposto e do que consta do processo 48.100.915, barra 994, dígito 11, voto por conhecer do pedido de reconsideração como pedido de invalidação, e no mérito, pelo deferimento do pedido apresentado pela novela do Brasil limitada. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração como pedido de invalidação, e no mérito, pelo deferimento, o pedido apresentado pela novela do Brasil limitada. Próximo item.